Nossa gente, dando passeio em Lauro de Freitas, com o Rei Momo, Alan Nery. E aí galera, vamos embora. Hoje é o programa de estreia, hein? É, dentro do carro. Que moral, viu? Tá vendo você? Primeiro, gostei, viu? Gostou? Gostei. É Uber, é você não, né? Ainda não, né? Vamos ver se me contratam aí. Vamos ver, deixa eu avaliar aqui. Avalio. Só que eu não esqueci de botar aqui a balinha, essas coisas. Que é o primeiro dia, né? É, água, água. Só que vai ter cerveja. Não pode não. Eu não posso, mas você pode, que vai estar sendo entrevistado, né? Uma cervejinha, macarajé. Uma feijoada. É isso. Pega aqui no portão. Um pato de feijão. Aí os apoiadores. E aí Alan, como é que surgiu esse... Essa vontade, esse lance de ser remomo? Na verdade, desde 2014. E por uma iniciativa de um grupo de amigos, a gente... Eu falo a gente porque eu nunca vou sozinho, né? A gente resolveu ser candidato aqui em Lauro de Freitas, para o remomo em 2014. O carnaval aqui de Lauro. O carnaval aqui de Lauro. É o carnaval que acontece no mesmo período de Salvador, só que menor, né? Mais família, mais tranquilo. Todo mundo que quiser participar de uma coisa mais light. Sim. Pode procurar aqui até o carnaval da gente. Aí foi em 2014. 2014. Aí depois você... Aí ganhei em 2015 e eu fui concorrendo em Salvador. E assim, morrendo de medo, né? Salvador. Rapaz, né? Rapaz, que é o maior carnaval do planeta. E se quiser pra lá que eu vou. E aí juntei com meus amigos novamente. Bora, pessoal, bora. Procurei um figurinista amigo meu, que se tornou amigo depois disso. E aí a gente fez um figurino, uma fantasia focando. E aí eu levei o primeiro título lá em Salvador em 2015. Pô. Você foi o segundo remomo de Lorde Freitas em Salvador, não? Teve um, tem um outro. Heraldo. Heraldo. Eu até encontrei com ele hoje. Heraldo a gente voa. Heraldo depois. Aí em 2016, Durzinho foi. Nosso irmão. Pra quem não sabe, a gente é irmão. Tá vendo aí? Durzinho foi em 2016. E aí em 2017 eu fui de novo. Levei de novo a coroa pra casa. E agora? 2020? 2020 eu tô tentando aí. Com fé em Deus a gente vai conseguir esse título novamente. E vem com alguma novidade? Vem sempre. Tô dando uma novidade, né? É o pulo do gato. Eu não posso revelar ainda. É claro. Mas existe algum tema? O tema do carnaval ainda não foi divulgado, não. E quando o... E pro concurso eles não lançam nenhum tema, não? Não, não. É livre. É livre. A gente tem três minutos pra se apresentar, a gente prepara o número e aí os jurados nos avaliam. Esse ano e desde o ano passado tá rolando uma atividade solidária que envolve todos os candidatos a rei mobo. A gente pede pras pessoas irem doar sangue, a gente leva alimentos não precisos. Então o rei mobo solidário. Que massa. É uma iniciativa aí, né? De mobilizar também. E quem criou esse concurso? Rapaz, esse concurso... Na verdade, esse ano a gente tá comemorando 60 anos de rei mobo na Bahia aí. Sério? O concurso já tem há alguns anos, a Federação Carnavalesca de Salvador, da Bahia. A gente sabe que eu tava lendo no Google, né? O Google é o nosso grande fonte, né? Certo. E eu tava vendo lá e alguns escritores, historiadores dizem que o rei mobo foi um deus, outros dizem que é uma deusa grega, um deus grego. E tanto brincar, que foi expulso do Olimpo. Sim, sim. E aí pronto, ele veio pra terra. Ele veio pra terra fazer o Carnaval. Veio fazer o Carnaval. E o primeiro rei mobo no Brasil foi em 1933, lá no Rio de Janeiro, um jornalista e tal. Massa. Aqui em Salvador a gente teve o primeiro rei mobo, foi Ferreirinha. Ele passou 29 anos. Foi, né? Foi. Com a coroa. E naquele tempo o rei mobo saia em cima do carro da Polícia Militar. É sério? É, rei mobo. A gente tem vidas no YouTube, que eu assisto, né? A gente pesquisa muito e veio escoltado pela Polícia Militar. E vocês aqui, escoltados? Autoridade. A gente é pelo povo, pelo negócio da vida. E por Deus. Só o jazô e o La Calda. E você gosta de Carnaval? Comecei a gostar depois do rei mobo. Comecei a gostar. E aí parece que é uma coisa de outro mundo, viu? O Carnaval vai chegando, a gente não vai concorrer sem o ano, não. Mas não tem jeito. Aí as pessoas perguntam, por que não paro? Só conto. Aí eu pergunto assim, seu vereador, seu time de futebol, você não quer que ganhe de novo? Você não quer que ganhe de novo? Você não quer que ganhe de novo já. Eu também quero. E aí é democrático, né? É democrático, é. Enfim, e vem cá. E o rei mobo tem algum... Dentro do período carnavalesco, além, obviamente, além de toda a parte de festa, de estar com a chave da cidade, toda essa tradição. O rei mobo também pode ser uma figura política no sentido de chegar para o governador, para o prefeito, sugerir coisas para a cidade? Com certeza. Na verdade, a gente tem... Fala que o rei mobo tem os decretos do rei mobo durante o carnaval. E aí é nesse momento que a gente aproveita e vai pedindo as coisas, né, para o governador. Inclusive na própria imprensa, eles perguntam qual é o primeiro decreto, como rei mobo, e aí a gente dá várias sugestões. Duziu mesmo, em 2016, quando foi, ele sugeriu, ele fez uma carta, divulgou na imprensa, entregou ao prefeito a C.M. Neto, que fizesse o museu do carnaval. E aconteceu o museu do carnaval, não sei se foi por causa do decreto, né, que eles não vão dizer que foi. Vai dizer que foi ideia do prefeito, mas foi sugestão, e tem isso, a gente tem isso guardado na internet, né. Documentado, né. Comprovado, documentado. E na inauguração do museu, nem chamaram ele. Não chamaram, não. Não, não. E aí depois esquecem do rei mobo. Pois é. Durante as outras festas. Mas a gente se empenha, a gente vai, a gente tem cara de pau, né. Tem que tomar. Eu mesmo me pico, vestido de rei mobo, saio pelo meio do povo, o povo gritando, arrancando roupa. É, vê. Ah, meu irmão, confusão. Tira foto aqui, tira foto. Tira foto, tiro. E eu tiro mais de mil fotos. Oxi, muito mais de mil fotos durante o carnaval. Porque não paro. E sorrindo o tempo todo, né. Sorrindo. Mesmo com o pé doendo. Chega, pé doendo, calo, calor. Fome. Aí quando a gente chega no camarote. E quando barra no camarote? Graças a Deus, nunca me barraram, não. É, né, cresci mesmo. Ah, tá. Depois me barraram, não. Na verdade, a gente liga antes de entrar em contato com a pessoa. Ah, pra poder, né. É, pra não ficar nessa situação chapa, né. E barrar o rei môme no camarote. Já pensou barrado no baile. Oh, meu Deus. E as rainhas? São quantas rainhas? Que compõem o reinado aí. A corte. A cor. Carnaval da corte carnavalesca. Somos... Esse ano o rei môme dos guardiões. Tem guardiões também? Tem, tem. Ano passado eu fui guardião no carnaval. Não sei se tu fala isso. Fiquei em segundo lugar. E aí somos a corte que compõe a rainha, as duas princesas, o rei môme e os guardiões. O guardiões é uma espécie de soldado, né? É, não. É quando tem muito evento pro rei môme, o rei môme não consegue estar, o rei môme não é de presente. Aí os guardiões... São outros? É. Vão representando. Vão representando o rei môme. Entendi. Entendi. E você? Gosta de carnaval? Rapaz, eu gostava. Gostava, mas depois comecei a ir pro carnaval a trabalho, né? Cobrindo como jornalista ou na produção de um artista, outras vezes tocando. Enfim, aí passei anos fazendo isso, hoje só vou pro carnaval a trabalho. E o remoto também é um espaço de trabalho. Pois é. A gente não trabalha mais em tudo, né? E ganha o dinheirinho também? Ganha, então a premiação de 10 mil reais. Opa! E aí esse ano, como sempre, a gente tá mobilizando até a torcida aqui do Lauro de Freitas. A gente leva dois ônibus aqui, são os mascarados, a galera que se mascara da tradição. As caretas, né? As caretas de Lauro de Freitas, as famosas caretas. Eu já fui um... Você já foi? Já, com o Zé Freitas. Eu nunca fui, não. Eu era gordinho, pequeno, macaco, cabelo. Pra correr, né? Pra correr, que corre daqui do final de linha até a praça. Ah, meu Deus. Não gritava não, eu nunca fui, não. Eu gostava de pular elástico. Elástico? É, no carnaval. Meu Deus. Carnaval, pula elástico. Imagina, ônibus, 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 ônibus. Mas eu acho que essa questão de me fantasiar, eu pego os algos de foto lá em casa. Tudo que era festa que tinha, minha mãe me fantasiava. Eu me lembro. Toda missa de São Tamar, eu tava de anjo. De anjo, né? Na escola, eu tenho tanta foto fantasiada. E aí eu acho que isso influenciou muito também, né? E você gostar desse along. E gostar desse along. Então você é ligado ao teatro também? Sou também, ao teatro. A gente participar da Paixão de Cristo, a gente realiza, né? Na Paixão de Cristo há dois anos. E também a gente volta pra alinhar, né? Na Paixão de Cristo, né? Na Paixão de Cristo. Porque é logo depois do carnaval. Você fez a parte do... você era o demônio, né? É. Sempre eu faço o demônio. Eu gosto. Fazer o demônio. E esse ano, Paixão de Cristo? Esse ano tá tudo certo aí. Eu acho que eu vou participar de novo, né? Esperando o convite aqui do diretor. Diretor, convido. E aí, você vai entrar de remono. Já pensou? Eu acho que eu vou trabalhar assim agora a vida toda de remono. E aí, todo mundo já lhe chama de remono, né? É, remono, remono, malão. E o povo diz que eu tô magro. Mas você tá malhando? Tô malhando. Por quê? Mas eu não tô emagrecendo, não. Olha a papa como tal. Isso ajuda, sabe? Pra poder, né? Os jurados impressionam, né? Os jurados impressionam pra lá. Que caramba que ele... E na hora de dançar? Dançar tranquilo. Inclusive essa atividade que eu tô fazendo na academia. Aqui em Mauro de Fezão. Qual academia? Nova academia na praça. É, a academia na praça. Eles são parceiros, assim, da gente. Parceiros nossos também. Vamos botar aqui, ó. Nova academia na praça. E aí, eles... Com as atividades físicas que eu tô fazendo, eu ganhei bastante... Resistência. Resistência, resistência. Olha o Lauro de Freitas, como tá. Lauro de Freitas. Minha cidade, meu amor. Queria fazer uma propaganda aqui de Remomo. Você vê, uma cidade de Salvador. Nunca fiz também. É, não sei por que as pessoas não contratam o Remomo pra poder fazer propaganda. Do carnaval. Não, sobre o carnaval, também, não sei. Cartão postal, tanto turista que chega na cidade. É isso. E você... Só tem baiana? Só tem baiana. Você é formato de comunicação, né? Publicidade, propaganda. Comunicação, publicidade, propaganda. Aí. Aí. Tô aguardando o convite, viu, gente? De vez em quando eu participei de alguma propaganda. Faça a propaganda aí do bagulho de jazz, ó. Da LFTV. E aí, galera? Eu sou a Landé. Estou convidando vocês para curtir o carnaval assistindo a LFTV. Isso aí. O programa Nossa... Gente. Nossa Gente. O programa Nossa Gente na LFTV. Você nasceu em Lauro de Freitas também, né, Alain? Nasceu. Claro, obviamente, né? É que você sente por Lauro de Freitas? Eu gosto aqui da cidade. Eu sinto, apesar de tudo, de toda a violência, né? De ser uma das cidades mais violentas do Brasil. A gente faz de tudo para tentar mudar essa realidade aqui na cidade. Através da cultura, da arte, da música. A gente faz o que pode aqui. É que faz a cidade que cresceu rapidamente, né? Eu já peguei ela um pouco mais desenvolvida. Você pegou ela mais, né? Mas um pouco mais nativa, digamos assim. Um rio, por exemplo, eu não peguei aí. Eu já... Eu peguei um jupão luído. É, eu já comi camarão desse rio. É, brincadeira. E carnaval aqui, antigamente, como era? Ah, que era massa. A praça aqui da Matriz. Era cheio de barraquinhas de comida típica, de bebidas. Enfim. E as caretas, eram trio elétricos pela rua. Era muito legal. Eu gostava mais do carnaval daqui. Então eu saia atrás dos trios elétricos. Mas eu acho que está tendo esse resgate agora novamente, né? Tá, mas demorou muito. Pra família, né? Demorou demais esse resgate. Mas enfim, mas vale a pena. Vale a pena. E o carnaval daqui ainda, agora, com esse resgate, está bacana, né? A associação carnavalesca daqui, o pessoal joga duro, cola junto mesmo. Verdade. Alan, muito obrigado, viu? Obrigado vocês pela oportunidade. Espero que eu ganhe realmente essa coroa e que eu venha como rei momo em 2020. Dá também entrevista exclusiva pela FTV. Claro, claro. Está me dando essa moral. Poxa, moral. É você que está dando essa moral pra gente. Vamos lá, nossa gente. O rei momo, Alan Nery. Sábado agora é o concurso, viu? Vamos torcer por ele. Vai ser onde o concurso? No Clube Fantoches da Alterpe, no Largo 2 de Julho. Que horas? Sábado, às 19h30. Então pronto. Vamos lá. Valeu, galera. Estamos na torcida. Na torcida. Um abraço. Valeu, Alan. Valeu, meu irmãozinho. Ai. Valeu, meu irmãozinho. 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 Amém.